Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV. No vídeo de hoje, uma proposta um pouco diferente de vídeo, né? Nesse último dia 15 de dezembro, né? Ontem, foi meu aniversário, e a minha namorada Carolina resolveu me fazer uma... vamos dizer assim, uma surpresa, né? O que a gente combinou, né? Eu peguei um dos jogos que eu tenho como um dos meus favoritos, né? E ela falou, deixa aí que eu vou jogar, pra ver como é que a gente se sai. Eu vou fazer um vídeo pra você postar aí, no dia do seu aniversário, ou no caso hoje, né? Que não deu pra postar no dia do aniversário, um vídeo de eu jogando um dos seus joguinhos favoritos pra ver como é que eu vou sair, beleza? Só que tem o seguinte, eu quero jogar o jogo, isso a Carolina me dizendo, né? E você não pode estar presente, você tem que, tipo, sair, me dar aí um tempo, que eu vou jogando e o que for acontecendo eu vou registrando aqui, beleza? Aí eu falei, beleza, grava aí, que o resultado depois eu posto como vídeo no canal. E aí a proposta do vídeo de hoje é essa, eu vou assistir o vídeo que ela gravou, e eu vou ter como se fosse um react, né? Agora, junto com vocês, pra ver o que ela conseguiu fazer durante o jogo. Aí falou nela ali, e apareceu ela ali. Então, vou fazer o seguinte, vou me preparar aqui e vou dar um play pra ver o vídeo que a minha namorada gravou pra mim. Obrigado, amor, pela homenagem, gostei muito. Beleza, vamos lá, só dando play aqui. Beleza, vamos lá. Fala aí, jovens, aqui quem fala com você é a Carol, e hoje eu vou gravar um vídeo em homenagem ao meu namorado Rodolfo, que está fazendo aniversário. E ele escolheu um joguinho pra mim, que é esse de que eu não sei falar o nome, que é a vez. A Altered Beast. Eu vou jogar ele, tá? O Master System. E o jogo é no controle, tá? Que joga no emulador, mas eu tenho um controlezinho de play aqui pra jogar. Bom, eu não sei o que tem que fazer. Quem que aparece escrito ali? Pera aí, deixa eu ver. Quem que apareceu escrito aqui no começo? Eu nem lembro. Vá. Eu te convido a se levantar para a sua terra e a rescatar minha filha. Ok, eu faço que você saia da sua tumba e vá resgatar minha filha. Ah, aqui dá um chute. A bolinha dá um chute. Acho que a bolinha chuta. É, ela está jogando com o controle do play. Quer ver? Deixa eu pegar o controle do play. Beleza. Ah, o controle do play, que é o jogo, os emuladores meus jogos aqui. Não, não morri, não morri. Deixa o que aconteceu. Nossa, gente. O jogo está travando? Ah, está fazendo uma travada. Nossa, eu sou muito bom. Morreu a vida. Power up. Ok, cartão. Ah, não. Oh, o que? Muito maramba, cara. Não, é uma ideia muito maramba, cara. Travando? Não. Como que vai travar o emulador de Master System? Nossa, cara, eu jogo. Morri, agora eu morri. 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 Nossa. Sai, bicho. Ah, velho. Se liga. Caramba, deixa eu mostrar para vocês. O que acontece? Ela está jogando no controle do play. Aí, como que eu configurei, né? Espera aí, os botões estão aqui. O bolinha, acho que está dando soco. Porque no Master System é só dois botões, né? O bolinha está dando soco. O X está dando chute. E o quadrado é o pause do videogame. Aí ela está apertando o quadrado. E está dando pause no jogo. Ela está achando que está travando, velho. Travou de vez. Travou de vez. Travou de vez. Travou de novo. Aí ela aperta o select e reseta o jogo. Começou de novo. Olha lá. Ela apertou no quadrado. Ela resetou de novo. Bom, vamos ver se agora não trava. Vamos começar de novo. Está travando. Está apertando o pause, velho. Aí, tipo, aí é o computador jogando. Não é ela, velho. Ih, deu chute? Vamos lá, vamos começar de novo. Fala aí, jovem. Aqui quem fala com vocês é a Carol. Sejam mais uma vez vindo ao canal TVAV. No vídeo de hoje, eu vou gravar um jogo em homenagem ao aniversário do Rodolfo. Que hoje é aniversário dele. E eu vou gravar um vídeo de um joguinho que ele escolheu. Foi ontem. Eu não sei falar o nome, porque o nome é inglês. Mas vamos lá. É isso aí. Eu vou colocar aqui. Ai, ai, viu? Ah, eu nunca joguei esse joguinho. Mentira, ela jogou assim. Uxi, mano. Eu te chuta. Jogou na outra vez que você tentou, né? O que é? Olha lá apertando com o quadrado. Acabou de vez. Ela deu pause, velho. Ela deu pause no jogo. E tá rolando a alternate beast lá atrás também. Não, não. Tchau. Fala aí, jovens. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal TVB. Hoje é a Carol que vai gravar o vídeo, que sou eu, em homenagem ao aniversário do Rodolfo. De novo. Que é hoje. Ele escolheu um joguinho aqui pra me jogar, que eu não sei falar o nome do que é inglês. E vamos lá. Ah, altera beast. Vem cá jogar aqui. Vamos ver como é que é. Bom. Nunca joguei joguinho. De novo, falando que nunca jogou. Terceira vez tentando jogar. Não. X chuta. Aí tá vendo? X chuta. E aí tá certo. O bolinho acho que é soco. E o quadrado é o pause. Caraca, não para de mim. Acho que é um zumbi. Esses bichinhos. Para esses zumbis. Ai, é um cachorro. Ela anda apertando o botão, velho. Morrer. Caraca, eu já vou morrer. Morrer. Eu vivi dando soco em todo mundo, porque eu sou mal. Oh, tomaram um bado. Vem, rapaziada. Dando rumo de nu que nunca viu essa fase. O chute não é soco, que é chute. Chute. Choco. Cadê? Aperta o pause. Não vai mais apertar o pause. Mas assim, eu não sei como que mata. Eu bato que morri. Vai, mata o cachorro. Chute. Eita. Cachorro. Chuta. Cachorro me morre. Aê. Perdi. Não, você já? Perdeu, velho. Você virou um bichão brabo. Nossa, acho que não. Eu virei um cachorro. Nossa, agora eu tô foda. Apertou o quadrado. A cara de que tá esperando o voltado. Tá esperando o voltado. Aí. Tá esperando voltar. Tá apertando o pause. Eu vou reiniciar e vou tentar de novo. Vamos lá, galera. Depois eu vou tentar fazer ela jogar esse jogo direito. Pra ver se ela se dá bem. Chute. Chute, chute. Apertou o pause. Para de apertar o pause, Carolina. Muito demais. Meu computador rodou. O cachorro me morre de ouvir daquele bicho? Não. Eu tenho que pegar as duas cápsulas. Meu computador rodando o Devil May Cry 5 vai travar com um emulador de Master System. Vai, chute. Tancando os cachorros tudo. E morrer. Agora eu virei bombado de novo. Muito ruim, Carolina. Minha, nossa. Apertando o pause. Porque ela fica apertando. Ela aperta os botões tudo jogando, velho. Aí fica travou. Vamos lá. De travou. Soco. Ah, esses bichos eu não sei matar. Não, não adianta. Tô apertando o pause e tá travando o jogo. Vai morrer de novo. Ai, bicho, sai. Tomou box do outro lado. Morreu de novo. Se ele leva também um soquinho e já fica ruim. O que é isso? Vou tentar mais uma vez. E a câmera ficou baixa, né? A cara de triste já dela. Chute, chute. O jogo é fácil, amor. Você vai ver. Vai. Vai bem. Chute, 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 chute. Soco não pega. Eu dou soco ao morro. Eu dou soco ao morro. Poxa. Ela tá, tipo, abraçando o zumbi, velho? E tá apertando o pause. Para de apertar o pause. Minha nossa. Aí fica travou. Bom. Não travou. Exato. Para de apertar o pause, minha nossa. Aí, ela fica apertando o pause. Não é possível que ela não apercebeu que se ela apertar o botão, o jogo pausa, velho. Minha nossa senhora, velho. Ok, bombadão. Eu tô dando risada, mas é de desespero, velho. Nossa, ela não vai conseguir chegar no primeiro chefe. Eu lembro que eu jogava esse jogo, eu devia ter, tipo, uns 5 anos de idade. Bom, morri. Eu vou tentar só mais uma vez. E às vezes eu terminava o jogo. Muito ruim. Sim. Vai. E fica apertando o pause, infinito, olha lá. Ai, minha nossa. Mas eu também vacilei de ter colocado o pause no controle. Devia ter colocado no teclado. É que eu tô acostumado a jogar com a configuração, assim. Isso é dois botões no Master System, velho. É pra não ter que ir no menu do emulador da pause. Eu coloquei o pause no controle. E aí, gente. Ixi, começou de novo? É. Fala aí, jovens. Aqui quem fala com vocês é a Carol. Sejam bem-vindos ao canal TVV. Hoje eu vou gravar o vídeo em homenagem ao aniversário do Rodolfo. Ele escolheu um joguinho pra mim jogar, que eu não sei qual é o nome, que é inglês. Obrigado. Nunca joguei. Vamos ver como que... Vamos lá. Vamos ver. Tô deitando a minha achada na... Não sei fazer coração. Mas a tentativa foi bela, amor. Vai, agora vai. Agora eu tô sentindo que vai. Te chuta. Ah, que eu acho que ela não esperava que eu ia... Ela não esperava que eu ia colocar todos os pedaços do vídeo. Mas eu vou colocar. Que coisa engraçada. Eu tô chutando os bichinhos mal. Por isso que ela fica repetindo a mesma informação. Depois eu vou pôr o código pra ela jogar. Porque aí começa com 5 life. Em vez de 3. Eu posso te matar eles também. Poxa, eu tô chutando eles. E apertando pause também. Caramba. Soco, soco. Não, chute. Aê. Ah, o cachorro quando fica, às vezes você chuta. Você ganha esse bagulho que faz crescer. Que é o bombadão. Isso aí, amor. Boa. Vai, vai. Só tem que bater nos monstros. Eu tô chutando o cara. O cara não morre. Aí pra pular você aperta os dois botões juntos. Sai, sai. Que ele pula. Gente. Ah. A mosca. Aperta o pause no desespero. Aperta tudo. Ai, tentei sair. Mais um pouco. Chute. Isso. Chega no chefão pelo menos, vai. Yeah. Vai. Ah, acabaram de vir um cara mais forte. Ai, que bichinho chato. Acho que o cachorrinho branco, ela deixou escapar já. Morreu pra mosca. Chute, chute. Morreu. Eita. Morri, acho que agora eu morri. Morri. Ficou muito boa. Vou tentar mais uma vez. Isso aí. Quero de novo, amor. Vamos lá. A última. Eu confio em você, velho. Chute, chute. Vem, vem, vem. Só não aperta mais o pause. Eu sou forte, tá ligado? Chutando o zumbi. Isso. Não tomou nenhum dano ainda. Ótimo. Agora chuta o cachorro. Chuta o cachorro. Chuta o cachorro. Ai, tomou. Juta o cachorro, Carolina. Chega perto e chuta. Vai morrer. Não sei como faz o cachorro ficar azul. Morri. O cachorro, ele vem, azul. O cachorro azul. Pega o negócio e fica forte. Cadê os bichinhos? Olha lá os bichinhos. Não, você vai ver. Vou tentar dar o zumbi nele pra ver se eu mato. Ai, tem que... Exatamente. Tem que socar do lado certo, né? Vem... Ah, não dá. Vai matar esses bichinhos feinhos. Eu vou morrer por causa deles. Porque o resto... E morrer. Próxima vez eu vou ensinar ela a jogar certinho. Ela vai terminar esse jogo. Ah, se vai. Nice. Sai, sai. Vamos fazer a série Carolina versus Walter Red Beast. Vamos ver em quantos vídeos ela fecha o jogo. Ah, beleza. Vai, pata. Ah, deixa eu passar o branco. Vamos ver. Ah, deixa eu ver agora. É morrer. Sai do canto. Uma mosca matando. Uma mosca matou. Ah, morri. Bom, jogos, morri mais uma vez. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, serra. Se inscrevam. Deixem o like. Parabéns, amor. Te amo. Ah, obrigado. Ela percebeu que ela tava apertando pausa. Vamos começar de novo. Amor, foi divertido. Muito obrigado por essa homenagem. Muito obrigado por ter tentado jogar o joguinho. Mas é isso aí, né? É questão de experiência. Acho que durante o vídeo eu pensei nessa proposta de fazer a série da Carolina fechando Walter Red Beast. Eu achei interessante. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, então. Jovem, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você quiser deixar no comentário alguma coisa relacionada a esse vídeo. O que vocês acharam da Carol? Vocês querem que ela venha participar de mais vídeos aqui no canal? Deixem aí nos comentários dizendo o que vocês acham da Carolina participar mais no canal. Se vocês gostariam de ver algum jogo aqui no canal, deixem aí nos comentários que eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. Beleza? Então, se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe pra todo mundo. E é isso aí, jovens. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu! Muito obrigado, amor, pelo vídeo. Te amo muito também, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.